Salve meus queridos Zé, tudo beleza? Com todo mundo aqui, quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé E vamos continuando aqui com os lançamentos, né, que foram feitos aí praticamente de sexta pra domingo, que eu fiquei meio parado, né Você que viu os vídeos passados tanto no 2.Zé quanto no React aqui, vocês sabem o que aconteceu Então, vamos dar uma acelerada Taqueiro mandou um quebrado, Itadori Pelo título, eu acho que o Taqueiro já vai tacar um Zé, será? Ou vai ser um quebrado, no caso eu vou quebrar geral, vai ser um... Ou quebrado da mente e aí ele vai explodir de... não dá pra saber Logo depois, vamos com o Rafis Ele já tinha lançado uma, né, do Kaiser, que ficou muito foda E agora ele me vem com uma do Dante Jasmine Ordem Paranormal Rafis Mano, aqui eu quero ver o que vai sair, tá? Eu tava com saudade de escutar alguma música de Ordem, mano As coisas de Ordem eu tô meio que esquecendo já Eu lembro de bastante coisa Mas é que como parou já tem um tempo parado Eu tô, meu... Na hora que eu vi isso aqui, eu falei, eu quero ouvir Pra ver se eu relembro bem as... as coisas que aconteceu Coitado do Dante, né? Porque toda temporada ele apareceu Toda, não importa Apareceu Uma chamada de telefone Uma cutscene Não, não importa Dante estava lá Então, meu querido, já vem colando com nós Se inscreve, deixa o like Ativa o sininho Compartilha Vem fazer parte aqui da Vila Segue a gente no Instagram Pra você ficar sempre por dentro dessas loucuras que eu vou fazendo Que nem a Anipari Rolou sábado Tá tudo lá no Instagram Tá? Então cola com nós Demorou? Vamos lá Sem perder tempo Simbora Vai, Taqueiro Mostra pra nós O que que o Itador tá quebrado Um, dois, três Vai Todo mundo sabe Por que que ele tá quebrado, né? Ih, o Rick Palmieri Salve, Palmieri Cara, que saudade do Palmieri Ilustração do Kill Tomar no Kill Oi Tu sempre faz questão de me lembrar Do quanto sou fraco e fácil de quebrar Quanto mais Juntos pedaços Mas eu me sinto quebrado Quebrado Pelas mortes Mesmo que eu tentei gritar Elevar o poder Olha o Taqueiro Olha o Taqueiro vindo Quanto mais Juntos pedaços Mas eu me sinto quebrado Eu achava que sabia Mas Não Eu vi coisas Eu fiz coisas Já perdi o coração Perdi amigos Já perdi a sanidade Nessa droga de sistema Eu sou só uma engrenagem Juro que eu não era assim Mas agora que se foda Isso é o que restou de mim E não sobrou coisa boa Então rastei Se seu ver Me Se dá o frio Não queria quebrar minha alma Parabéns Conseguiu Caralho Essa revolta E tá caçando Mano A voz do Taqueiro Muda completamente o clima Já não há rostos felizes Só caos e destruição Só me restam cicatrizes e Sangue nas mãos Em frente Me acostumei com a morte Eu só fiquei dormente Será que se der certo Irei sorrir novamente Não sei Não sei Tenho que focar no presente Os traumas me deixam frio E a raiva me deixa quente Eu sou maldita Eu vou só com a sua cara Não preciso de ajuda Pra te encher de porrada Na expansão de domínio É só você percebendo Quem é o casador e quem é casador Não tem poderzinho É só ódio bruto Que habilidade Tá aqui o chuchuto Que ironia Cê quer paz Pena que somos iguais Sabe Mano O difícil não foi Pausa Assim calma Desculpa Mas Mano Isso aqui tá sensacional E tem uma cena Essa cena Tá Eu não Pra quem não sabe Vou falar de novo aqui no meio do bagulho Eu não acompanho o anime Jujutsu Eu tô lendo o mangá Tá Eu tô no mangá Eu não tô tendo tempo de ver os anime Mas eu tô tendo tempo de ler Porque eu vou deitar Leio rapidinho Tal Eu sei lá Eu tô gostando mais de ler do que ver Tá Eu vejo alguma coisa ou outra Quando eu realmente fico Caramba Como é que será essa parada no anime Nossa senhora Eu vou lá e dou uma lida Mas isso aqui Uma lida não No caso Uma assistida né Isso aqui não lembra muito O Sasuke E o Danzo O Danzo se arrastando E o Sasuke só atrás Com cara de Vem cá Vem cá que eu vou te pegar Vou te enfiar Porrada A sensação é a mesma Tá É a mesma Não tô falando que é igual Pode ter sido referência Pode não ser Mas a sensação nossa É a mesma De Nossa Desmurrar Esse Sim Sim Esse Tá É um puto e um vilão Foda Ninguém fala mal do Marrito Marrito Eu odeio Marrito Mas eu gosto do Marrito É Deu pra entender Tomara que sim Play É só você percebendo Quem é Olha lá Cara É a mesma parada O difícil O difícil não foi aprender Sobre esse mundo Ou ficar bom de briga Não O difícil foi ver o quanto o mundo é cruel E o quanto ele não liga O mundo sempre faz questão de me lembrar Do quanto sou fraco e fácil de quebrar Quanto mais juntos pedaços Mas eu me sinto quebrado Quebrado Pelas mortes mesmo que eu tente gritar Elevar o poder e não adiantar Quanto mais juntos pedaços Mas eu me sinto quebrado Mano Pausa Porque já acabou E eu não sei porque tá com a tarja Tá Mas tinha legenda Dá pra perceber que tinha alguma coisa escrita ali Não sei também Não vou nem perguntar Mas sensacional Tá O taqueiro A voz do taqueiro É muito Mônica Eu já falei É única É uma identidade Audiovisual Completamente O canal do taqueiro Não tem como você não saber Que é o taqueiro E as letras De personagens Que a gente já escutou Diversas vezes Tipo Tadore Já escutamos música O ditador De todas as formas Dessa forma aqui Você não viu Sabe Ficou muito foda Parabéns Saqueiro De verdade Que bom que você voltou E eu torço De verdade Pra você Ter aquele hype gigantesco Como teve Alguns anos atrás Cara Porque você merece Você canta pra caralho E você é essencial Dentro dessa cena Falo mesmo É um dos meus favoritos Principalmente Mano A tua voz é muito foda Eu pago um pau Puta que pariu Vamos pro próximo Se preparem Que enigma do medo Saia esse ano O mais rápido possível Amém Nossa Que o nosso padre Que não é padre Que era pra ser padre 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 é foda Que era pra ser padre Mas deixou de ser padre Dante Ilumine cabeça De De Selby Lança logo pra nós Aí Com qualidade extrema Meu pai amado Vambora Vamos ver isso aqui Jasmine Dante Ordem Paranormal Rafs 1, 2, 3 Vai Legendas pelo Arthur Baseado em Ordem Paranormal Caralho A morte A morte A morte Dois Buscam Um Três Fogem Dois Amam Um Morre A vida é bela Mas Caralho Já paguei um pouco na edição E a verdade É que a beleza É apenas ilusão Criada E moldada Pela Incerteza Nas dúvidas Que existem Nosso próprio coração Mas então me diga O que você faria Se a flor que coloria Se o jardim fosse embora Mas então me diga Até onde iria Se fosse possível Traz ela de volta Nossa Cara A edição Até a legenda A gente vai embora Consegui Visitei o paraíso Mas depois Cai Oh Jasmine Por que Tinhas que ir O meu jardim Sem te Estar É ironia Do destino Uma divina comédia Acreditar no paraíso Sem tela Não há maior dor Do que me lembrar Da felicidade Dos tempos de miséria Que ver Cidade Oh querida E a triste Vai ter Vai ter? Espero te deixar Feliz É Ironia Do destino Uma divina comédia Eu descobri Que a verdade Cega É o nosso cego Que vê muito Né? É É tipo aquele Cara lá Junto com o John Wick Que ele é o Whippy Man Que é cego Que faz mais coisa Que eu que vejo Daqueles que buscam fugir Do suprimento Cara Olha a nova geração Chegando aí Na mente Se incendeia Oh Jasmin Por que Tinhas que O meu jardim Sem ti Estar Ironia Do destino Uma divina comédia Acreditar no paraíso Sem tela Porque Eu da Beatriz O que? Que esteja Feliz Ironia Do destino Uma divina comédia Eu descobri Que a verdade Cega É só O maior Dolor Que Recordar Se Caralho La natura La natura Natura Propaganda aqui não Nada de natura Minha mãe vem de avô Mano Que foda Dois Buscam Um Três Fogem Dois Amam Um Morre É Cara Mano Cara Sensacional O Rafis É um Realmente Desses canais Menores Que começou Agora A galera Ficar de olho Com certeza Me dá Maior Sem brincadeira Coloca mais seis meses Se já não vai estar Com pelo menos Se não tiver Vai estar chegando Perto do 100k E vai estar um bagulho Fora da curva Qualidade musical A forma dele cantar A forma dele Realmente interpretar O personagem Tanto na parte musical Edição linda Pra caramba Tá Completamente Focado ali Na pegada Do Dante De toda a treta dele Não teve nada Avançado com a história Tipo contando Ah o Dante fez A, B, C, D Não Foi muito mais Contemplativo E eu gosto De música assim Também Tá Praticamente Quem vai entender Muito do que aconteceu Aqui É quem viu O Ordem Paranormal Pra entender O que é os três Que é dois Que um morre E a treta toda Por que que ele ficou cego Divina comédia Divina comédia Da onde E Nossa velho Me relembrou Muita coisa Aqui Já sabe Eu lembrava Mas refrescou E o Raphs Do nada Ele mandando Uns agudinhos Tipo Oh querida Mano Muito foda Parabéns Raphs Eu realmente desejo Todo o sucesso Do mundo Pra você E pra toda essa galera nova Que tá vindo Então meu querido Eu quero mais Tá Não precisa ser de ordem não Mas pode ser de qualquer outra coisa Eu quero mais Eu tô de olho Tá Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou pra vocês Uuu Uuu Oi Oi